Fala família, tudo bom? Seguinte, hoje, ontem na realidade eu recebi um e-mail alarmante e resolvi fazer esse vídeo com urgência, porque a situação é grave Quem me mandou o e-mail foi a Rebeca Santos e ela pergunta aqui o seguinte Olá, tudo bom? Meu nome é Rebeca, espero que possa me ajudar Tenho uma dúvida que está corruindo minha cabeça Já pedi opinião para muitas pessoas e isso não só fez ficar E isso me fez ficar mais em dúvida E ela ria aqui Enfim, em dezembro eu pretendo comprar uma moto e estava muito em dúvida se compro uma Factor 150 2020 0 ou se compro uma CB300 2011 usada com 40 mil quilômetros rodados Fiquei com muito mais medo quando ouvi boatos que a CB300 dá problema no cabeçote Então fiquei com isso na cabeça Estou com um valor à vista para comprar ambas as duas Para comprar uma ou outra no caso, né? Estou com muita dificuldade para decidir Por favor, me ajude com essa minha dúvida cruel E ela ri aqui de novo Obrigada, espero que me ajude Meu sonho mesmo é uma XJ6 Mas como agora não posso realizar esse sonho ainda Vamos começar lá embaixo Rebeca Santos Rebeca Urgentíssimo esse Sepúlveda Responde Eu vou te responder agora Toca! Então Rebeca, quando eu li seu e-mail Eu fiquei preocupado e quis gravar logo para te ajudar Mesmo você comprando essa moto somente em dezembro Esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública Seguinte Rebeca O que você ouviu sobre a trinca de cabeçote Não é boato, é verdade Esse vídeo aqui vai ser um vídeo novamente polêmico Eu pensava que eu já tinha me livrado dessa assombração Da CBomba Da CB300 Que é uma bomba, entendeu Rebeca? É uma bomba Eu vou explicar para você Mas eu pensei que eu já tinha me livrado dessa assombração Eu já fui muito xingado Quando eu fiz esse vídeo aqui Mostrando todas as situações da CBomba E o porquê Então assista esse vídeo Rebeca É muito importante E esse vídeo aqui não é só para a Rebeca Mas a qualquer um que queira comprar essa moto Não compre Não compre a CB300 Esquece isso Mas esquece mesmo Deixa eu só fazer as considerações Mas eu acho a CB300 Muito bonita Eu gosto dessa moto Da questão estética O motor é bom Digo em relação a potência E Cavalaria e torque É um bom motor Mas ele tem um defeito de projeto Que é bizarro A Honda quando projetou esse motor Fez um cabeçote errado E trinca Esse cabeçote trinca Eu não vou entrar em detalhes técnicos Do porquê Lá 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 Não vou entrar nesse detalhe A questão é a seguinte Trinca O cabeçote Ele é defeituoso Ele tem um problema De projeto Trinca sim E a Honda Não fez recall Entendeu Rebeca? Não fez recall Não chamou a galera Para trocar todos os cabeçotes Porque ela sabia Que ia tomar um prejuízo Numérico Seria um grande prejuízo Trocar Imagina Trocar Cabeçote das motos Mais vendidas do Brasil Em sua época E a XRE300 Ainda é vendida No caso Essa que está aí Em 2019 Ela não tem mais esse problema Porque eles já corrigiram Mas De 2018 Para baixo Todas dão problema De cabeçote Então a Honda Não fez esse recall Imagine quantas milhões De... Sei lá É muita moto Para trocar Cabeçote Ia tomar um prejuízo Tremendo E eles não são otários Eles não quiseram fazer isso E aí o que que acontece Se você for na Honda Bater a mesa Uma mão na mesa lá E dizer Eu quero trocar o cabeçote Você vai e troca Beleza Os caras lhe dão o cabeçote E tem muito proprietário aí Que vai dizer Ah, mas eu já troquei Não tive gasto Teve sim A mão de obra Quem paga é você E está errado Recall Você não paga nada Você tem que trocar Como a Honda não fez recall Por um erro de projeto Ele bota você Para pagar A mão de obra E a mão de obra Não é barata Sai quase mil reais Se não mais de mil reais E aí por favor Meus inscritos Que já fizeram a troca Coloca aqui Nos comentários Para alertar Outras pessoas Que querem comprar Essas motos Tanto XRE Abaixo de 2018 Quanto CB Qualquer CB300 Tá Qualquer CB300 É furado É barril Não vá Então coloca aqui A experiência que vocês tiveram Tenho centenas de inscritos Centenas De relatos aqui De inscritos Que disseram Já tive essa moto Trincou Com 20 mil Trincou com 40 mil Assim como eu também tenho Diversos inscritos Que disseram Tenho uma De zero até hoje Nunca me deu dor de cabeça Aí muita gente diz Ah é questão de uso É questão de zelo Não é questão de uso É questão de zelo Não é só isso Também é isso Mas muitas pessoas Que usam De forma severa O que é o uso severo É isso aqui Que eu estou fazendo agora No engarrafamento No caso Essa moto aqui É uma moto automática Você não passa marcha Mas o uso severo É isso É você passar marcha Toda hora Cambiar Você vai Acelera Freia Acelera Freia Acelera Freia Num engarrafamento desse É uso severo Isso é uso severo Então na utilização severa Você pode se entrincar O cabeçote Exatamente vai Meu irmão Passe Deixa essa galera Passar aqui Exatamente Porque Esse motor Esse cabeçote Ele não foi bem projetado E aí O que que acontece Quando você faz A troca Eles trocam o cabeçote E mudam a vela E resolve o problema Teoricamente Resolve o problema Tá Aí você diz Aí você pode me perguntar Rebeca Poxa Mas vale a pena Então eu pegar Uma CB300 Poxa É uma moto 300 cilindradas É um motor legal Que tem cavalaria E torque legal Verdade Tem sim Eu acho uma moto bonita Vale a pena Não Não vale Não vale Esquece isso Não pega essa moto Vai de facto A 150 Aí você pensa Poxa Mas é uma moto A 150 Mas é um motor Que dura mais de 200 mil quilômetros É um motor Que não vale Da dor de cabeça É um motor Que vale atender É uma moto Que não vai quebrar E você vai tirar Zero quilômetro Então Esquece essa questão Da cilindrada Pelo fato de ser Um motor mais potente Rebeca Não faz isso Tá Compra a Factor Zero quilômetro Você vai ser Muito mais feliz Tá Eu sei que muitos Vão me xingar Aqui nesse vídeo De novo Eu já tinha Passado por isso Mas é bom porque Dá Dá conteúdo Pro meu Instagram Então você que gosta Da treta Me segue lá No Instagram Arroba Chico Sepulveda Me segue lá Vocês vão ver Todo mundo que me xingar Aqui vai pra lá Vai pra lá Vai ser Homenageado lá no Instagram Os meus posts de treta Vocês vão ver A partir desse vídeo Aqui muitos vão xingar Vão dizer que tem Que eu não entendo nada Que eu sou louco Mas tá bom Eu sou louco Junto com um monte de gente Que teve problema E que também não indica Então Você que tem seu suado dinheiro Trabalhou pra caramba E aí pensa assim Poxa Vou comprar uma C-bomba Uma CB300 Que é uma bomba Aí você puxa Uma moto legal Bonita Potente Trezentas cilindradas Preço tá bom Hoje você compra Uma C-bomba Da asa de frango Por menos de dez paus Você compra aí por oito mil Por quê? Porque tem gente Que tá querendo se livrar E essa tua Rebeca Quarenta mil quilômetros Já deve ter trincado Se já não trincou Vai trincar E tem que ver também Se o proprietário Já fez a troca do cabeçote Duvido Senão você já teria me dito Ah o proprietário Porque geralmente Quando o proprietário De uma bomba dessa Troca o cabeçote Ele fala Antes de vender Ele fala Já troquei o cabeçote Não tem mais problema de cabeçote Ele fala Porque ele já sabe disso Ele sabe que tem problema Quando o cara não fala nada É porque ele quer passar a bomba Ou porque já trincou Ou porque vai trincar Então não tem conversa Não tem conversa Quem tem C-bomba Sabe disso Eu tenho um colega de trabalho Que ele Ele me acompanha E ele falou Chicão Eu tô pensando em pegar Uma CB300 Eu fiz Fala sério E ele sabe Ele me acompanha Ele falou Tá um preço bom Cara E aí eu falei E era uma concessionária Asa de frango Eu falei Cara E os caras vão lhe dar Vão trocar o cabeçote Ele falou Não Falaram que não Eu disse Mas como é que pode Você não pega essas orras Ele disse Não cara Eu tô querendo pegar mesmo Eu disse Então tá bom É por sua conta e risco Então assim O cara tem consciência De que vai tocar na mão dele E aí Vamos pensar Rebeca Vamos supor Você não falou valor Mas vamos botar aí Que você vai comprar Essa C-bomba aí Por 8 mil Só com mão de obra Por mais que você diga Ah mas a Honda troca O cabeçote de graça Só com a mão de obra Você vai gastar No mínimo mil reais Então você vai ter que pagar Transferência Vai ter que Pelo fato de ser usada Você vai ter que pagar Vai ter que fazer uma revisão Tem que fazer revisão Quando se compra a moto usada Tem que fazer revisão Não tem conversa Entendeu Rebeca Porque é uma moto usada Você não sabe O que pode estar Ali aguardando Quando você compra Uma moto zero quilômetro Você não tem isso A moto é zero E você tem ainda Três anos de garantia Com a Facto 150 Então Você vai gastar Com revisão Pelo menos aí Uns 300 reais Mais documentação Transferência Não sei o que Mais mil reais Vamos lá 800 reais Mil e cem reais Mais mil De mão de obra Para trocar esse cabeçote Porque vai Pocar na tua mão Vai Dois paus e cem Isso eu estou tirando Assim por baixo 2 mil e cem reais Só para resolver As situações Dessa moto Então assim Não vai Com esses 2 mil e cem Numa Facto Na realidade Você vai gastar Na Facto Em torno de 800 reais Para fazer A transferência E emplacamento Essas coisas todas E com o restante Do dinheiro Você compra Equipamento De segurança EPI Jaqueta Capacete Luva E Coloca um seguro Na tua moto Com a BNP Seguros Que é meu parceiro Está aqui na descrição O contato deles Entre em contato Com o Jonas Ou o Renan Eles fazem seguro Para o Brasil inteiro E ainda dá desconto Para o meu inscrito Para você Rebeca Você vai ter desconto Compra a tua moto Zera A tua Facto 150 E entre em contato Com a BNP Está aqui na descrição Desse vídeo Os contatos De Whatsapp Do Renan E do Jonas Eles vão lhe atender E dão desconto Para todos os meus inscritos Do Brasil inteiro Para o seguro Então Rebeca Não faz isso Não cumpra essa moto Vai de facto A 150 Esquece isso A CB300 É uma bomba Muitos que tem Querem se livrar Dessa moto Claro que tem gente Que gosta Vai lá meu irmão Claro que tem gente Que gosta dessa moto Tem gente Que tem essa moto Não deu problema Eu sei disso Eu sei que tem gente Que não teve problema Com a moto Eu acho uma moto Bonita Acho mesmo Não estou mentindo Eu sempre falei isso Na época Ela era tipo Uma Mini Hornet Era uma moto Que fez Fez bonito Quando ela foi lançada Mas depois Vem essa decepção Aí tremenda Da trinca do cabeçote Hoje Quando eu vejo Uma XRE Uma CB300 Parada em algum lugar Eu olho Para ver se tem Cabeçote trincado Se está babando Todas estão babando Todas Todas babam Então assim É um erro de projeto Bizarro Não gaste teu dinheiro suado Pega uma moto Zero quilômetro Pega a Factor 150 Que é uma moto Que eu sempre indico aqui Você vai ter Três anos de garantia Você não vai ter dor de cabeça Tá bom E você que está pensando Em pegar uma CB300 Não vá nessa Que é barril Não vá Que é barril dobrado Essa moto É a assombração Do capiroto Tá certo E você Meu inscrito Deixa aqui Seu comentário Deixa aqui Sua experiência Se você teve Uma experiência feliz Deixa aqui também Agora Se você quer me xingar Vem aí com um xingamento Pô bicho Não faça isso não Use o diálogo Coloque aqui Sua opinião Não precisa me xingar não Essa é a minha opinião Deixa a sua Está aqui o espaço aberto Para você Deixar a sua opinião Seja educado Seja um bom menino Uma boa menina E não venha com xingamento Deixa aqui sua opinião Se você já teve Uma CBomba Teve uma boa experiência Com ela Deixa aqui Escreve aqui Tá certo Um beijo Ah não esquece De se inscrever Aqui no canal Se você não é inscrito Caiu aqui de paraquedas Muito prazer Sou o Chico Sepúlveda Tem um canal de rifas Tem um site de rifas também www.chicosepúlveda.com.br Se você já é meu inscrito Deixe seu joinha aí E não esqueçam Sigam-me lá no Instagram Vocês vão se divertir muito Lá eu coloco Muitas promoções Durante o dia Então promoções Dos meus patrocinadores Vocês vão poder Acompanhar as promoções E também as tretas As tretas aqui do canal Beijo pra vocês E até amanhã Valeu